Olá, no Rumo Certo de hoje, vamos falar de gestão de finanças, mas com foco num segmento específico. Os profissionais que podem prestar serviços, profissionais, empreendedores do seu próprio negócio, do seu conhecimento, que podem prestar serviços para empresas lá fora, no exterior. Para falar sobre isso, eu recebo o Samira Ramos, que ela é uma liderança aqui no Brasil da High Globe, e ela vai me falar sobre essa empresa, esse trabalho que faz essa empresa. Samira, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer aqui estar falando com o Rumo Certo sobre a High Globe e sobre também o trabalho dos finanças para empresas americanas. Ótimo, muito obrigado a você aí pela disponibilidade de conversar com a gente, de trocar seu conhecimento, trocar experiências aqui, que tenho certeza vai acrescentar muito também para empreendedores aqui no Brasil, para profissionais que são liberais e são empreendedores ao mesmo tempo, como eu disse, do seu próprio conhecimento, da sua expertise. Mas me fale um pouquinho da sua trajetória e da High Globe, o que é a empresa High Globe, que serviço ela presta? Bem, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha união com a High Globe aconteceu exatamente pela questão do trabalho freelancer. Então eu já fazia, eu já tinha alguns anos trabalhando como freelancer, produzindo conteúdo, inicialmente voltado para materiais didáticos, e logo depois comecei a produzir também conteúdo para empresas, trabalhar com trabalhos de tradução também, de português, do inglês para português, e conheci a High Globe, conheci o nosso CEO e o trabalho foi ali inicialmente como serviço de freelancer e a coisa foi dando certo e depois de um tempo, já estou desde 2020 com a empresa e auxiliando que a nossa empresa conheça mais sobre o mercado brasileiro e conheça mais sobre o que os trabalhadores aqui do Brasil almejam de um serviço. E pensando nisso, eu sempre falo muito que a nossa empresa conhece do problema, por isso que a gente busca uma solução para esse problema. A High Globe tem a missão principal de facilitar que freelancers ou contratados de empresas americanas, mas que moram no Brasil, recebam seus pagamentos de forma rápida e de forma econômica. Então, o nosso intuito principal é facilitar com que isso aconteça. E isso vem, como eu falei anteriormente, desse lugar que a gente encontrou, de viver as experiências de tentar receber os nossos pagamentos em dólares e esperar dois, três, até quatro dias para que esse dinheiro chegasse às nossas contas. E, além disso, a pior parte é pagar altas taxas de transferência para isso. Então, taxas que começam a 1%, 2%, 3% e podem chegar até 6%, dependendo do método de pagamento que você usa. Então, pensando nesse problema, a High Globe foi criada. A gente sempre chama de solução de pagamentos para profissionais globais. Que interessante. Esse mercado é um mercado relativamente novo, Samira. A pandemia, eu imagino, deve ter intensificado esse trabalho. Me fala um pouquinho desse mercado. Sim, com certeza. Acho que a palavra que você falou aí, que mencionou, a pandemia, ela realmente trouxe uma revolução para o mercado do trabalho remoto e o mercado também do trabalho de freelancer e de tecnologia. A gente sabe que, antes da pandemia, muitos profissionais já se encontravam nessa situação de trabalhar remoto. Mas algumas pessoas ainda eram um pouquinho céticos em relação a isso. Será que eu consigo? Será que eu consigo render? Será que o trabalho remoto realmente existe? Então, algumas pessoas tinham essas dúvidas em relação ao trabalho remoto. E com a pandemia, todo mundo se sentiu obrigado a viver isso por um momento. As pessoas conseguiram perceber o que era possível fazer no trabalho remoto. A gente sempre comenta, até dentro da empresa, a gente sempre comenta que o Zoom e a pandemia, eles trouxeram uma revolução, mostraram que você pode sim trabalhar para uma empresa, por exemplo, do outro lado do mundo, de forma remota, e você tem um trabalho produtivo e eficaz. E a gente fala isso com propriedade, porque a nossa empresa é um exemplo disso. Nós somos uma empresa que funciona 100% remoto e a gente tem profissionais que trabalham em diversas partes do mundo. Temos profissionais de vários países diferentes e a gente consegue fazer um trabalho à distância, estando cada um em um país diferente. Então, eu acho que a pandemia realmente intensificou isso e mostrou que sim, que é possível. E eu acho que um ponto fundamental também é mostrar que você consegue aí novas oportunidades, novos horizontes. Antigamente, os profissionais achavam, ah, eu quero trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho que me mudar, mudar toda a minha vida, deixar tudo que eu tenho aqui e mudar para os Estados Unidos. E hoje em dia, não. A gente tem essa outra realidade, que são profissionais que trabalham no conforto das suas casas, de maneira remota, mas que ganham em moeda estrangeira. Que interessante isso, Samira. Agora, que profissionais são mais demandados? Que segmentos as empresas mais procuram? Isso, isso é uma pergunta bem interessante, porque, claro, a gente sabe que profissionais de qualidade não faltam, né? E o mercado realmente carece de profissionais que tenham expertise, que tenham qualidade, mas existem alguns nichos que a gente encontra aí, uma procura muito forte do mercado. A gente não pode deixar de mencionar o mercado do desenvolvimento, né? Da programação. Então, uma coisa que a gente encontrou, né? Até entrando em contato com o nosso público-alvo, né? A gente falou, como é que vocês conseguiram essas vagas? Como é que esse emprego no exterior chega até vocês? E muitos deles mencionaram que foi através, por exemplo, do LinkedIn. Então, é através de recrutadores que têm lá vagas disponíveis e entram em contato buscando realmente os talentos ao redor do mundo. Como hoje em dia a gente não precisa fazer com que o profissional se desloque para outro país, os recrutadores querem encontrar esses talentos. Então, no ramo da programação, do desenvolvimento, no ramo do design, a gente também tem muitos trabalhos para tradução também. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, o desenvolvimento, a programação realmente é um ramo que chama muita atenção. E se a gente falar aqui do Brasil, a gente tem muitos talentos aqui no nosso país que estão exportando mão de obra de qualidade, né? Bom, você faz relação com as empresas americanas, mas vocês atendem outros países também, não é só dos Estados Unidos para cá? Como é que é essa relação no mundo? Isso, você falou muito bem, né? Eu sempre menciono empresas americanas, empresas americanas, porque o nosso serviço é completamente voltado para aqui. Profissionais que moram no Brasil e também no México, que é um outro país de atuação da High Globe, né? Chegamos primeiramente ao México e agora estamos recentemente chegando ao Brasil, para que esses profissionais recebam seus pagamentos de empresas americanas, recebam seus dólares. Certo, mas aí o caminho inverso também ou não? Profissionais americanos que prestam serviço para o Brasil, vocês fazem esse tipo de relacionamento também ou não? Não, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque na minha fala eu falo muito de pagamentos, 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 né? E isso tem um motivo, porque o nosso serviço não é voltado para remessas, que é exatamente essa noção que você falou, né? Ah, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, eu posso enviar mil reais para ela, eu posso receber mil dólares dela, eu estou nos Estados Unidos, eu presto algum serviço para a empresa no Brasil, eu posso receber esses reais. E não, o nosso serviço é completamente voltado para que profissionais que estão no Brasil recebam seus dólares de empresas americanas. Certo, e aí vocês fazem esse trabalho de administrar, então, esse, enfim, o valor que esse profissional deve receber. Mas a High Lobby faz também o serviço de recrutamento, não? Outras empresas fazem no Brasil a parceria para isso? Eu digo profissionais que estão nos ouvindo agora, empreendedores, que queiram entrar nesse mercado também. Existe já no Brasil também o mercado de recrutamento? Sim, sim, o mercado de recrutamento, como a gente já falou hoje sobre a pandemia, como a gente já falou sobre essa revolução do Zoom, né? O mercado de recrutamento, principalmente através de algumas plataformas específicas para isso, né? E também no LinkedIn, realmente é um mercado muito grande, porque é essa ideia, né? A intenção do recrutador é conseguir encontrar esses talentos e agora esses talentos ao redor do mundo, né? As oportunidades são cada vez maiores. Existem alguns profissionais que realmente querem investir nisso, tomar uma decisão. Eu quero trabalhar remoto, eu quero trabalhar para uma empresa do exterior. Profissionais que tomam essa decisão, eles podem se preparar através de cursos, eles podem entender o que é que eles podem melhorar para atingir o olhar dos recrutadores. Porque não é só aquilo, eu posso ser um profissional incrível, que tenha vários anos de experiência, que faça um trabalho incrível, mas se eu não deixar isso claro para o mercado de recrutadores, eles nunca, o algoritmo deles nunca vai aparecer ali o meu perfil. Então, realmente é uma área muito importante para se pensar. E uma coisa que é simples, que o profissional que está nos assistindo agora pode parar um pouquinho e refletir sobre isso é, por exemplo, como é que está agora o meu perfil do LinkedIn, né? Será que está tudo lá atualizado? Será que tudo que eu estou estudando, que tem a ver com as vagas que eu estou almejando, está lá no meu perfil mostrado? Porque uma coisa também é importante. Às vezes você, por exemplo, que está me assistindo, trabalhou em várias áreas, tem uma experiência vasta em vários setores. Você tem que ver qual é a vaga que eu quero agora, o que é que eu estou buscando. Não, eu quero uma vaga em desenvolvimento, em Python, por exemplo, que é uma linguagem, né? Então, o ideal é que você highlight, aí você deixe em evidência a sua experiência naquilo que você está buscando. Outra coisa muito importante é, se você está querendo que os recrutadores, esse mercado aí, chegue em você e principalmente o mercado de recrutadores de outros países, uma coisa importante também é ver se o seu LinkedIn está em inglês. E o currículo, se a empresa pedir também, se esse currículo está em inglês. Isso parece uma informação simples, mas ainda em alguns momentos para empresas americanas, profissionais que são de outros países, às vezes enviam aquele currículo que você tem lá guardado, que está na sua língua nativa, que tem experiências que, óbvio, são válidas para você como crescimento, mas tem que pensar. A empresa quer saber se lá em 2002 eu trabalhei num setor X, que não tem nada a ver com essa vaga que eu estou querendo aplicar? Então, eu acho que uma estratégia simples é rever esses passos aí. O que é que eu estou colocando lá na minha bio? Quais são as palavras-chave que eu estou mostrando para o recrutador? Que é isso que o recrutador vai ver? O lugar que eu estou falando está claro lá? Está atual? As minhas habilidades, que a gente chama de skills, estão lá todas listadas? Eu tenho comentários, os endorsements, que são os comentários de pessoas que trabalharam comigo e tem comentários positivos sobre a minha atuação nas empresas que eu já estive anteriormente, porque isso é um movimento simples que um profissional que está nos assistindo agora, que pode fazer agora e pensar o que é que eu posso melhorar, por exemplo, na minha vitrine lá do LinkedIn, no meu currículo. E caso o profissional queira melhorar ainda mais, é buscar o que os recrutadores estão almejando, buscar algum curso para isso, que realmente vai alavancar a carreira dele para esse outro nível. Ótimo, Samir. Orientações valiosas aí. A gente falou de mercado, falou de recrutamento. Eu vou pedir você para continuar aqui comigo, para a gente fazer um intervalo rapidinho e falar um pouco mais sobre finanças desse negócio, que é vender o meu conhecimento, que é oferecer o meu conhecimento, a minha expertise para empresas lá fora. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já já, tá bom, Samirano? Muito bem, eu convido você para aguardar com a gente também, para a gente continuar essa conversa no próximo bloco. O Rumo Certo volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Estamos falando hoje de finanças, de gestão de finanças, e eu diria até de gestão de oportunidades, para profissionais, empreendedores do seu conhecimento, do seu próprio negócio aqui no Brasil, que podem trabalhar para empresas lá fora. E aí eu tenho o prazer de receber aqui, conversar sobre isso, com quem entende muito do assunto, Samira Ramos, que está aqui comigo falando direto lá da Paraíba, de Campina Grande, né Samira? Samira, olha só, a gente falou no último bloco aí deste mercado, no primeiro bloco, da importância também deste profissional colocar as suas informações bem colocadas. No LinkedIn você fala que é um meio aí, para que o recrutador tenha essas informações. E eu queria entrar na conversa com você agora, sobre como gestar ou gerir as finanças deste negócio. Eu, enquanto profissional que presta o serviço para uma empresa lá fora, eu sou um empreendedor do meu negócio também, né? Como é que é isso também? Como a gente faz a gestão disso, a gente está trabalhando com uma moeda diferente? Como é que se dá isso? É, isso é uma dúvida que muitos profissionais têm, na verdade até algum medo de alguns, mas como é que vai ser, né? Porque a gente sabe que, para um profissional que trabalhou a vida toda, no regime CLT, por exemplo, a gente sabe que ele está acostumado àquelas questões que são oferecidas dentro do regime CLT. Mas a gente tem que ter em mente que esse regime funciona para o Brasil. Então, se você vai trabalhar em uma empresa de outro país, os benefícios que você tem da CLT, você não vai encontrar em outro país. Porque, como já foi mencionado aí, você vai ser um empreendedor, você vai estar esportando, vendendo os seus serviços. Então, essa noção que a gente tem de décimo terceiro, de terço de férias, isso o profissional vai ter que ter em mente que não é algo que ele vai contar se ele estiver trabalhando para empresas americanas. Mas, por outro lado, ele vai estar ganhando em dólar, ele vai estar ganhando em moeda estrangeira. Então, a gente tem que ver, o profissional tem que ver o que para ele vai ser mais vantajoso. Além disso, é muito, muito importante que o profissional, você falou, como é que ele vai gerir esse dinheiro? É muito, muito importante que o profissional, primeiro, entenda mais sobre como ele vai receber o seu pagamento. Por quê? Dependendo do método de pagamento que eu vou escolher, as taxas variam muito. Então, eu posso pagar taxas um pouco mais baixas e essas taxas podem chegar até 6% do seu pagamento. Então, o que a gente sempre diz para os profissionais é estudar muito bem quais são os métodos de pagamento, o que é que é mais vantajoso. Porque em alguns métodos de pagamento, a gente encontra aí, primeiro, como eu falei, taxas muito altas para transação e também vários dias para que esse pagamento chegue até a sua conta. Falando mais especificamente sobre a High Globe, quando o nosso cliente, ele cria uma conta com a High Globe, ele consegue obter uma conta americana de recebimento. Em termos práticos, Samira, por que isso é válido para mim que estou nessa situação? Porque a pessoa que está te pagando lá nos Estados Unidos, o teu empregador, o teu pagador, ele consegue te pagar como se ele estivesse fazendo uma transferência para uma pessoa dentro dos Estados Unidos. Então, para a pessoa que está pagando, além de mais econômico, também vai ser mais rápido. Quando o seu dinheiro chegar aqui no Brasil, você, depois que isso acontecer, né? Isso aí demora em média 24 horas. Quando o dinheiro chegar aqui no Brasil, aí que também é um grande diferencial. Você pode, através da nossa plataforma, escolher quando você vai liquidar esses dólares. E você pode pensar, mas por que isso implica na gestão do seu dinheiro? E eu vou te dar um exemplo muito prático. Se você utilizar uma plataforma de pagamento, um método de pagamento que você não tenha essa autonomia sobre quando você vai fazer essa conversão de dólar para real, simplesmente o dinheiro passa direto na plataforma e converte instantaneamente, você pode pegar ali uma conversão na qual a cotação do dólar esteja caindo. Então, o que a gente percebeu é que, geralmente, óbvio que isso não é uma regra, mas o que a gente vem observando, a gente sempre tenta estar atento a isso, é que no final do mês, a cotação do dólar, ela tem a tendência a cair um pouquinho. Então, um dólar que no meio do mês valia 5,30, no finalzinho do mês, ele cai para 5,10. Se o trabalhador, se o profissional, ele tem a autonomia de escolher quando e quanto ele vai liquidar esses dólares, ele pode segurar o dinheiro na plataforma e esperar para fazer, para liquidar esses dólares quando a cotação do dólar estiver mais vantajosa para ele. Então, o primeiro ponto é, como é que eu vou gerir o meu dinheiro? Escolher uma forma, um método de pagamento que não me faça perder tanto em taxas, que não me faça esperar tanto pelo meu dinheiro, que não me faça ter tanta burocracia para receber. Que seja um modelo que seja prático. E outro aspecto também é extremamente fundamental é que se você é um empreendedor, se você exporta o seu serviço, você tem que estar em dia com a sua situação na receita. Então, estar atento, ver ali o seu teto de ganhos, dependendo até quanto você ganhar, atualmente a gente tem aí um MEI que atualmente é de 81 mil reais anual. Então, se você viu que o seu teto vai estar ali, você pode abrir o MEI ou se isso passar, já vai ter que ser uma microempresa, uma ME. Então, estar atento a isso. Como é que eu vou fazer, né? O que a gente sempre indica é tente sempre buscar pela ajuda de um profissional, vá ao contador, entenda as vantagens, mas eu acho que esse estudo sobre o método de pagamento tem que ser muito pensado, tem que ser feito realmente pelo profissional para que o contador possa auxiliar na questão fiscal, né? Como é que eu vou pagar os meus impostos em relação a isso? Então, é bem importante que o trabalhador que esteja trabalhando em empresas de fora tenha isso em mente. deixar a sua situação fiscal aqui no Brasil bem organizada. Então, mas o que prevalece, e a gente entrar nessa questão, o que prevalece na questão legal é a legislação brasileira, então. Eu presto esse serviço lá para fora, mas como se eu prestasse o serviço aqui para dentro, né? Para uma outra empresa aqui dentro, enquanto profissional liberal, enquanto freelancer, né? Isso, porque a transação vai acontecer dos Estados Unidos para o Brasil. Então, você está em solo brasileiro recebendo dinheiro aí, esse dinheiro vai ser liquidado para a sua conta local no Brasil. Então, esse dinheiro precisa, a receita precisa ser informada sobre esse dinheiro que está chegando ao Brasil, né? E você precisa pagar e estar em situação legal com a receita sobre tudo isso. Então, é muito importante que os processos tenham isso em mente. E realmente procurem pela ajuda de um profissional, porque a gente sabe que quando a empresa vai crescendo um pouquinho, tem um maior faturamento, então se torna uma microempresa, a gente sabe que são vários impostos a serem pagos e que para que isso seja feito bem direitinho, para que você tenha aí, a gente sempre chama, curtir os seus dólares, né? Curtir estar recebendo o seu pagamento de empresas americanas em moeda estrangeira, que a gente sabe que é uma coisa procurada por muitos, deixa a sua situação legal no Brasil aí, tudo organizado. Ótimo, tá certo. E aí, quanto à questão da gestão lá, que é interessante também e muito boa essa questão que você falou de uma plataforma idônea também, que resolva esse seu problema e que já com o seu dinheiro acabe fazendo quase que um investimento aí também, né? Porque se a plataforma der essa condição do melhor dia para você receber, de certa forma já é um investimento que você está fazendo com aquele dinheiro que você recebe de lá também, né? Queria que você acentuasse para isso, para essa questão da preocupação que o profissional tem que ter em contratar uma plataforma idônea também no mercado que lida em todas essas condições, né? Me fale um pouquinho desse, de como é que é esse mercado também, de quem administra esse dinheiro também. Isso, é bem interessante isso que você falou, né? Que se você recebe o seu dinheiro em dólares e algumas pessoas... Isso já é uma tendência que está acontecendo no Brasil, né? Algumas pessoas colocando lá, passando dinheiro para dólares porque a gente sabe que é uma moeda que tem um valor econômico muito forte, então você deixar aquele dinheirinho lá em dólares você vai conseguir fugir um pouquinho da inflação. Então, a gente propicia para que o nosso cliente, ele faça isso. Primeiro, a gente, claro, trabalha com o dólar no valor comercial, né? Então, é o que é mais vantajoso para o nosso cliente, mas também que ele consiga, né, escolher quanto ele vai liquidar isso e quanto ele vai liquidar. Porque, às vezes, vamos fazer um cenário, né? Você, profissional que está nos assistindo, que, às vezes, está nessa situação, você ganha aí os seus 3 mil dólares, vamos colocar um valor hipotético, mas você não precisa dos 3 mil dólares para pagar as suas contas, precisa de 500 dólares e o dólar está caindo um pouquinho. Vou lá na plataforma, vou lá na Reglobe e eu retiro aí, apenas, eu faço o liquido 500 dólares apenas e eu tenho 2.500 dólares que vão ficar lá na plataforma no valor em dólar. Eu posso deixar na plataforma para ter aquele dinheiro em dólar, né? Como você falou, é um certo tipo de investimento que vai ficar na moeda lá e a gente sabe que foge um pouquinho da inflação e eu consigo realmente ter autonomia sobre o meu dinheiro. E o que a gente percebeu, entrando em contato, em conversas com esses profissionais, é que algo que me foi relatado, nossa, se eu tivesse recebido o meu salário uma semana atrás, eu conseguiria ter recebido mil reais a mais por conta da cotação do dólar há uma semana atrás. Então, a gente fala com muita propriedade porque a gente realmente pesquisou, a gente realmente viveu isso na pele, né? Nós, como brasileiros, recebendo de empresas americanas e a gente entende sobre o problema, por isso que a gente fala tanto sobre uma solução. Ótimo. Não, é isso que a gente sempre fala aqui também, né? Quando a gente não consegue, talvez, resolver um problema, a gente busca quem saiba resolver, né? Se a gente não sabe fazer, a gente delega também. E aí, eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente aí, muitos profissionais que nos acompanharam, que queiram saber um pouco mais de onde encontrar, por exemplo, a High Globe. O que você me fale de qual é o acesso, se a gente, para chegar a conversar com a Samira ou quem entende desse assunto na High Globe, como faz? Ah, boa pergunta. Quem quiser aí, quem está aqui nos assistindo, a High Globe já está aí disponível para nós brasileiros, né? Para resolver essa questão aí, ser uma solução de pagamento para os profissionais brasileiros que trabalham para empresas americanas. E com a High Globe, você paga apenas 4,99 dólares, né? Ao mês. E você consegue fazer transferências, receber transferências ilimitadas, né? Durante esse mês. Também muito voltado para os freelancers, que não recebem apenas um salário no final do mês, mas sim recebem valores ao longo do mês. Então, quanto mais você transfere, mais você economiza também. Então, quem quiser saber mais, entra lá no nosso site, www.highglobe.com, tá? Tem a plataforma lá em português. Também podem nos seguir no nosso Instagram, arroba highglobe.br, que a gente está lá preparado para receber vocês e tirar qualquer dúvida que ficou sobre como é que você pode receber seus pagamentos de forma econômica, rápida e segura. Ótimo, Samira. Muitíssimo obrigado por todas as suas informações. Conte com a gente sempre aqui também quando precisar trazer mais informações para cá, para a gente compartilhar ideias, experiências. E é sempre muito bom. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Um abraço grande, viu? Muito obrigada por esse espaço aqui. Eu espero que esse momento aqui tenha ajudado os profissionais, os contratados e os freelancers de empresas americanas a entender como é que eles podem fazer isso e receber seus pagamentos sem complicações. Muito bem. Tenho certeza que sim. Muito bem. Muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais. 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 Um abraço grande e até mais.